Música 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 Ma non è Stamandina ancora o no Música Nós somos um filho, mas não é o meu filho. Nós hoje somos um padre de Ribeiro. Devemos ser uma mãe benedita. São os filhos que estão coronando a te. Quem te faz o voto? Quem te saluta? Quem é a voz? Quem é a poesia? Mas somos todos filhos de te, mamãe minha! Não é o meu filho, não é o meu filho, não é o meu filho. São sempre o meu filho. E prego a Dio que faça esta noite. Mas não é? Para a força que o meu filho é o meu filho. Espere só tanto que seja uma volta. Força esta noite e cerca a morte. Mãe, vocês são filhos que não entendem nada. Espere que vocês cantem ali na nana. E prego para vocês como faz o santo. Mãe, minha mãe é o meu filho. E a minha mãe é o meu filho, não é o meu filho. Que não é o meu filho. A minha mãe é o meu filho, mas é o meu filho. Para a maioria. Ai mãe é o meu filho. A minha mãe é o meu filho. A minha mãe é o seu filho. A minha mãe é o seu filho. E faz a dizer que se está com a mamãe. A minha mãe é o meu filho. E dizem... e graças a Deus e a espalha com Deus e que amam a nossa gente de novo e que amam a nossa gente 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL